Evangelho do Dia Oitavo Domingo do Tempo Comum 3 de Março de 2019 Evangelho, São Lucas, 6, 39 e 45 A boca fala do que o coração está cheio Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 6, 39 e 45 Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre, todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhe em figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas, do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más, do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da Salvação